Ok? Então, pode ser que você tenha ficado sem internet, pode ser que você tenha ficado sem energia e não conseguiu fazer a prova ontem. Me procurem, procurem no privado, é claro, que aí a gente resolve a situação aí, de prova, essas coisas, a gente vê o outro horário, vê uma situação, vocês fazerem prova. O importante é que você tem que fazer a prova. Como a aula hoje é em inglês, eu vou dar uma revisão de inglês pra quem não fez a prova ainda e aí eu vou dar a revisão de espanhol, porque espanhol é no dia 30 aí, eu ajudo vocês também com a revisão de espanhol, beleza? Mas primeiro, passando rapidinho aqui a de inglês pra vocês fazerem uma boa prova lá depois quem não fez e quem fez já vê se acertou ou não. Professor? Oi? Eu fiquei com uma dúvida lá, na minha lá, de colocar os 19 passados não, passados simples. Lá tinha que encontrar 19. Eu fiquei na dúvida se era 19 a partir daquele que tinha lá destacado ou era 19 com aquele? Não, acho que era com aquele. Só tinha 18 novos, né? Acho que sim, porque eu só encontrei 18. Aí eu não encontrei outro, aí eu coloquei aquele lá. Exatamente, acho que é isso mesmo. 19 com exemplo. Bom, já que você falou de passado simples, e aí você já vem lá, vocês têm duas formas. Regular e irregular. Isso aqui, se você lembrar lá, deixa eu só puxar aqui pra ele ficar maiorzinho. todo passado, todo passado, simples, regular. No positivo, vou até colocar aqui em cima, todo organizadinho. Positivo, ele tem que terminar com ed. Então, por exemplo, work play stop opa, tudo minúsculo, valse stop sei lá cry study e blá 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 todo passado, simples, positivo, termina com ed. Tudo. Aí você tem que lembrar da regra, ou coloca ed, ou dobra consoante, ou tira o y, ou coloca só o d. Mas tudo, 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 ed. O irregular positivo você encontra na lista de verbos de vocês, ou encontrava, porque não adianta você procurar no lugar. A não ser que você tenha saber da lista toda. Se só o ops já dei a resposta, né? Que porcaria. Did made. Make, made. Mais um é come, came. E aí é a lista. Olhou na lista, completou o que o verbo é. Pronto, acabou. Não tem mais nada. Então, esse é o positivo, regular, e esse é o positivo, irregular. Acabou. quando eu falo de negativo, já não importa mais, porque todo negativo, 100%, ele vai levar didn't. E aí, quando eu coloco didn't, ele já perde toda a regra que ele tinha. Didn't. Ops, que play é esse? Play. didn't stop. Didn't cry. Didn't study. Didn't see. Didn't do. Didn't make. E didn't come. Então, opa, que come feio é esse? quando eu uso o negativo, não importa que tipo de verbo seja, se é positivo, se é regular ou não. O didn't elimina toda a regra. E acabou. E a pergunta acontece na mesma coisa. Did, vou colocar a pessoa you. Só pra exemplificar. Did you. E aí, eu repito todos os verbos. did you come? Did you make? Did you do? Did you see? Did you study? Pra que esse maiúsculo? Study. did you play? Did you cry? E aí, blá, 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 todos eles. Então, vejam. No negativo, não tem regra. A regra é o did, o didn't. E no interrogativo, não tem regra. A regra é o did. Pronto. Então, isso aqui não tem regra nenhuma e não importa se o verbo é regular ou irregular. é a mesma coisa pra todo mundo. A regra só tá aqui em cima. No regular é de, no irregular da lista. Isso é o passado simples. Acabou. Pronto, pronto, pronto. Agora, o passado contínuo. 100% tem ing. Se não tiver ing, ele já não é contínuo. O nome é contínuo porque tem ing. E aí, eu tenho essas pessoas. I, he, she, it, we, you, they. Se são essas três pessoas, was, wasn't. Se são esses carinha aqui de baixo, were, were, weren't. Separa nessas duas. E aí, na frente, todo o verbo 100%, 100%, ing. Tudo tem que ter ing. Isso é o passado contínuo. Tudo tem verbo to be, ou was, ou were, mais o ing. Was, or, mais ing. Was, or, mais ing. Pronto. Se eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou usar Gabi, Gabrieli, was running to a club. A Gabriela estava correndo para o clube. Gabi wasn't running to a club. E a mesma frase, só inverter, was, Gabi, running to a club. Pronto. Olha aí, was running, wasn't running, inverteu, was running. Acabou. Isso é o passado contínuo. A única coisa que tem que tomar cuidado é não confundir was com were. Esses dois não se misturam, was e were, was e were. Mas o resto tudo eu podia colocar aqui, Gabi was running, I was running, she was running, my dog was running, Peter was running. Se fosse qualquer dessas pessoas aqui, seria was running. Agora, se fosse plural, em vez do was, seria were. E só. Então, passado simples, passado continuou. Beleza? Isso é a segunda prova de vocês lá. e ainda tem as palavrinhas que combinam com isso. Como eu disse lá, poderia ser aqui, o when, nesse aqui, while, nesse aqui. Quando eu uso essa palavrinha, enquanto, na frente dele, eu vou usar um disso aqui. While Gabi was running, while I was swimming, while she was dancing, while they were playing. Quando eu usar o while, na frente tem o ing. Quando eu uso o when, when I worked, when she played, when they danced, when I saw, when you ate. Quando eu uso o when, eu uso o passado simples. Simples, simples, simples. Beleza? Bom, eu vou falar desses dois, porque foram os dois que foram na prova, então. para quem não fez a prova, olha a diquinha aí. Não tem reflexivo. Oh, 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 então, se liga. Não tem reflexivo na prova. Bom, beleza, beleza? Isso é o inglês passado simples. Deixa eu descompartilhar aqui. E aí, eu vou compartilhar o espanhol para a gente fazer uma revisãozinha também do espanhol para vocês, que aí a semana que vem tem prova. Aí vocês já vão prontos, preparados para espanhol também. É, só a rabisqueira aqui que eu vou pegar, pronto. lá no final do livro de espanhol de vocês, ó, preposições, preposições de lugar e profissões. Se vocês lembrarem, as preposições são a, de, em, por, para, asta e ácia. Essas são as preposições normais, olha aqui, preposições. A única diferente do português aqui é asta, que é até, e ácia, que é em direção a, em direção a sua casa, em direção a escola, em direção a isso, em direção aquilo. Pronto, essas são as preposições. E também tem as preposições de lugar, que são todas parecidas com o português, que é perto, na frente, atrás, em cima, embaixo, à direita, à esquerda, dentro, fora, bonitinhas. Só tem que lembrar que lejos é longe e cerca é trás, mas o resto está de boa. Então, essas são as preposições de lugar. Fiquem atentos a elas, porque vai estar na prova lá um monte delas e pode ser que você não se confunda. Também tem as profissões. No livro de vocês, no início da unidade 5, tem um monte de preposição, de profissões. Então, vai lá, estude, que pode ser que eu peça assim, faça uma lista de cinco profissões. Você pode escolher qualquer um e fazer a lista. Mas, se eu digo, façam a lista de profissões que trabalhem na rua. Aí, você já vai ter, opa, já limita. Aí, você vai ter que pegar o carteiro, vai ter que pegar a polícia, vai ter que pegar pessoas que trabalhem, o taxista, o repórter. Então, você vai ter que pegar pessoas que trabalhem na rua. Então, cuidado. ou, eu posso colocar lá, quem trabalha na padaria, quem trabalha no mercado, quem trabalha no pet shop, quem trabalha no jornal, quem trabalha na televisão, quem pilota o avião. Então, às vezes, eu posso fazer pergunta específica, mas também eu posso pedir fazer uma lista. Como você não vai saber o tipo de pergunta que vai cair, estude todas. estude as profissões aqui. Estudando as profissões, resolveu o seu problema. Então, cai na prova profissões, cai na prova preposições, preposições de lugar. Beleza? Isso é a primeira parte da prova. Tranquilo? A segunda parte da prova, sentimentos, instrumentos musicais e pretérito perfeito. os sentimentos estão aqui nessa página no início da unidade 6. São sentimentos, são emoções. Então, aqui tem de tudo. A pessoa está triste, está feliz, está magoada, depressiva, está chorosa, está sentimental, está com vergonha, está com ódio, está com raiva, não sei. Um monte de sentimentos. Então, está bem que como eu penso, como eu atuo e como eu me sinto. tudo isso aqui envolve sentimentos e emoções. Então, saiba desse sentimento e das emoções. Beleza? Outra coisa que vai cair na prova de vocês. Opa, foi demais. Aqui. Instrumentos musicais. Também igual as profissões. Pode ser que eu peça que você faça uma lista de instrumentos. aí você vai escolher qual é. Aí é com você. Mas, e se eu pedir, por exemplo, faça uma lista de cinco instrumentos de corda? Aí você já não pode usar mais um monte aqui. Você vai ter que usar violino, violão, saxofone. Opa, que saxofone? Ukelele, guitarra, guitarra elétrica, arpa, você vai ter que usar os que estão aqui em cima. Pode ser que eu peça de sopro ou de vento. Vai ter que usar aqui embaixo todos os instrumentos ou de percussão? Então, tem que tomar cuidado. Não adianta você achar que sabendo cinco já é suficiente. Não. Saiba todos porque você não sabe como eu vou pedir na prova. E se eu pedir, por exemplo, escreva cinco instrumentos de percussão? Você vai ter que saber que daqui pra baixo, tambor, pandeiro, platígios, é xilofone, pendeiro, tudo isso aqui, maracas, são de percussão. Esse aqui do meio, de sopro. Os primeiros de cima, de corda. Então, saiba cada categoria. Isso foi os instrumentos musicais. Então, vocês vejam, até agora, gramática só foi preposição, porque teve vocabulário de profissões, vocabulário de instrumentos musicais. Aí tem a gramática das preposições e aí tem a outra gramática que é do pretérito imperfeito. O livro traz essa regrinha aqui na 90, mas eu trouxe essa aqui pra vocês, pra vocês lembrarem. Passado simples é o pretérito perfeito. Todo verbo com ar tem essa terminação. Então, ali, ó. Todo verbo com ar. Bailei, bailaste, bailou, bailamos, bailaste, bailaram. Caminei, caminaste, caminou, caminamos, caminaste, caminaram. Amei, amaste, amou, amamos, amastes, amaram. Bessei, besaste, besou, besamos, besaste, besaram. E qualquer verbo com ar, qualquer verbo com ar encaixa aqui. O bom é que esses dois são bem parecidos. Então, veja, você vai estudar um, vai lembrar dos dois. A única diferença é o verbo. Um verbo com er, um verbo com ir. Mas a conjugação igualzinha. a conjugação é a mesma. A única diferença é o verbo é ir na segunda conjugação ou é o verbo ir na terceira conjugação. Mas quando eu vou conjugar o verbo, a regra é a mesma. Então, aqui, vamos pegar o verbo, por exemplo, viver, que é o vivi, ele está aqui, e o correr. Corri, vivi. Corriste, viviste. Corriou, viviou. Corrimos, vivimos. Corriste, viviste. Corrieram, vivieran. Exatamente igual. Então, aqui tem que lembrar de duas regras. E aí, eu tenho as regras dos irregulares. Irregulares estão aqui. Lembre-se desses verbos, eles não são, eles são irregulares, mas já estão prontos aqui, conjugados. Não inventa mais nada, não procura mais nada, é só lembrar deles. Então, ó, os verbos, andar, caber, descer, estar, acer e poder. Poner, querer, saber, temer, traer, venir. Pronto, não inventa mais nada. Esses são os verbos irregulares que podem cair na prova. Se não for desses aqui, ele vai encaixar nos de cima, no regular. Se não for nenhum desse, coloque essa terminação aqui em cima que vai dar certo, que é regular. se tem um verbo lá, por exemplo, o verbo, eu falei, caminar. Mas eu falei agora, cadê o caminar, 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 não está aqui. Eu não sei se o caminar é ou não é. Se não está aqui, esquece, ele vai estar aqui em cima. Caminar. então ele é caminé, caminaste, caminou, caminamos, caminaste, caminaram. Pronto. Ok? Por exemplo, diburrar, que é o verbo desenhar. Aí você fala, e agora? Eu nunca vi esse verbo. Não sei se ele encaixa aqui embaixo ou aqui em cima. Se ele não está na lista, diburrer, diburraste, diburrou, diburramos, diburraste, e vocês diburraram. Pronto. Sem... Vai poder usar a lista na prova? Não. Não, pode sim. Está de boa. Mas essa listinha aqui, então faça um print dela, não vai levar as regras, por favor, vou até limpar ela para você fazer print, senão você vai tirar a print dela toda suja. Pronto. Faz um print dela bonitinho. Bom, meninos, então vejam. Revisando... Já aí? Já, já? Posso pular? Sim. Bom, então vejam. O que vocês terão que saber? As preposições? A, para, em, hacia, hasta. As preposições de lugar? Abarro, arriba, alrededor, a esquerda, a la derecha. Profissões. Repórter, professor, noticiero, piloto, e blá, um monte delas. Prova, parte 1. Prova, parte 2. Agotado, celoso, loroso, triste, enfadado, alegre, sentimentos. Guitarra, xilofon, flauta, maracas, tambor, instrumentos musicais. E preteto, perfeito. A me, amaste, amo, amemos, amastes, amaram. Preteto, perfeito. Beleza? Agora, sem nenhuma demora, alguma dúvida? Antes de eu sair daqui? Por quê? Se não tiver dúvida, porque essa será a prova de vocês. Se vocês não têm dúvida, estamos terminados por aqui. Mas agora é a última chance, porque semana que vem, acho que é quarta a prova, né? Eu acho que é quarta, dia 30, então, sei lá, dia 30. Dúvidas, dúvidas? É quarta-feira mesmo. Então, é, quarta pelo meu calendário, sem quarta-feira. Dúvidas, dúvidas? Se vocês não têm dúvidas, nenhuma, eu continuo aqui ainda um pouco mais. Desejo a vocês um bom dia de provas, façam as atividades. Só lembrando, não deixem para depois, porque está fechando o semestre. Se vocês não acabarem logo com o E-Class lá e fazer todas as atividades, pode ser que feche, porque você não dá tempo para fazer essa atividade, gente. Corre no E-Class e faz todas as atividades atrasadas. Tenham bom dia, boa sorte nas provas, bons estudos, fiquem na paz, estão dispensados, quem não tiver dúvida, tchau, tchau. Quem tiver dúvida, pergunte, quem não tem dúvida, até mais, está dispensado. Bom dia, bom dia a todos. Tchau, Nelson, fica com Deus. Amém, você também. Boa noite. 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 Boa noite.